Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Project Zomboid na saga do Mike, vivo, firme e forte, tomou conta do quartel de bombeiros, infelizmente não viu muitos homens de farda, mas conseguiu pelo menos uma calça e uma bota para ele. Estou em frente à TV, estou na sequência do episódio passado, que eu tentei fazer alguns exercícios e deu uma bugada maluca, era só ter apertado o ESC, que ele tirava o machado bugado da mão, deu uma bugada maluca lá, e eu acho que deu uma bugada também no programa de culinária aqui, porque é 7 da manhã e ele está rolando ainda, eu ainda estou ganhando skill de culinária, vesti as roupas aqui de volta, pronto, fui equipado, simbora. Desliga a TV, nice, levanta Mike, levanta e acorda para a vida, vambora. Eu preciso começar agora a me preparar para o pior, a qualquer momento a água e a luz vão ser cortadas, as duas não são cortadas ao mesmo tempo, pode ser que uma seja antes ou depois, mas em algum momento vai acontecer. Se eu não me engano, a chance é baixa no começo, mas é de 0 a 30 dias para ser cortado os serviços de água e luz. Então, você pode sim ter o azar de no primeiro dia ser cortado a sua luz ou a sua água, é muito difícil os dois, mas pode acontecer sim. Vamos sair por aqui pelo meu esqueminha aqui, onde eu deixei aqui o lençolzinho, que eu vou em direção ao... aqui passar através. O que que tem lá fora? Tá limpo. Eu vou em direção ao quartel de polícia agora, né? Deixa eu colocar e investigar a área aqui, ó. Eu não preciso andar agachado para investigar a área, tá? Eu posso andar a pé assim, mas se eu andar a pé eu faço muito mais barulho. E o Mike, ele já é um desastrado por natureza, né? Então, Mike, agacha. Vai agachado. Vai na manha. Vamos lá. Equipo Machadão. Tá boneco. Do outro episódio para cá, 36 zumbis, 5 dias, 22 horas. Boa. Aqui é bom que eu consigo chamar a atenção de bastante zumbi ao mesmo tempo, ó. Mas só que eles têm que passar pela grade para chegar até a minha. Ok. Atrás não tem ninguém. Muito importante estar com a retaguarda safe, né? E deixa elas virem. Deixa elas virem que aqui é tudo nosso. Deu aquele pânico ali no Mike, né? Toma, toma, toma. Só vai. Só vai. Tá? Perdi ali o modo de busca, ó. Não tô mais no modo de busca. Já era. Esses três já era. Vou ativar aqui de novo, que pode ser que encontre alguma coisa nessa brincadeira aqui. Só vem tiozinho. Ih, o tiozinho perdeu o boné. Toma, 360 da sobrevivência. Machadão, filho. Machadão é... Tem para ninguém. Como é que tá a condição do meu machado? Tá na metade já, mas ele já veio zoado, né? A gente pode consertar o machado? Pode. Tá vendo aqui? Eu consertar machado, ó. Posso usar uma dessas receitas aqui para consertar o machado, ó. Tá? Chance de sucesso ali, ó. Com uma cola de madeira de 100%, né? Porque o Mike, ele querendo ou não, ele tem ali dois de manutenção já, né? Então... Fica aí a dica aí. Né? Porque ele é um assistente técnico, né? Então ele já veio com alguns pontos de manutenção já. Bora, galera! Psiu! Ô! Ei! Ô! Os caras não me escutam, mano. Olha isso! Aí, aquele lá viou. Beleza. Veio só dois, só. Vou grudar aqui na grade aqui. Ver se tem alguém vindo atrás. Não. Vou grudar na grade aqui. Aquele ali que tá vindo pelo lado de lá da grade não tem como ele passar, tá? Então tá safe. E aqui é só no golpe, tio. Esse morreu. Esse vai morrer também. Morreu. Próximo. Tá? A manutenção alta faz com que você não danifique menos as suas armas. Morreu. E morreu. O barulho da morte é um só nesse jogo. Tem você também. Um. Dois. Caiu no chão. Três. Verifica em volta. Tá suave. Mike tá indo bem, rapaz. Vamos dar uma olhada aqui. Ih, rapaz. Ali tem bastante, hein? A delegacia é aqui, tá? Se eu não encontrar a minha maleta na delegacia, aí eu vou ter que ir em direção à escola. Deixa eu ver o que tem nesse carro aqui. Prancado. Nem dá pra abrir essa porta aqui. Tão zoado que tá o carro. Cancela. Não adianta nem eu querer abrir aqui. Deixa eu só ver se eu consigo abrir esse lado. Não. Tá zoado os dois lados. Vamos ver como é que tá em volta. Tá muito tranquilo, mano. Eu tô achando estranho. Tá muito tranquilo isso aqui. O apocalipse. Caiu, fia? Caiu? Então toma. Caiu com a nuca virada pra mim. Deu com o machado na mão. Tá de sacanagem mesmo. Opa. Aqui já começou, né? Já deu uma calibrada aqui. Pelo visto tá cheio de zumbi dentro da delegacia. Caiu, fia? Então toma. Próximo. Essa é policial. Pode ser que tenha alguma coisa aí. Caiu, fia? Então toma. Pente. Camisa de policial. Não. 9h20 da manhã. Ok. A princípio só um. Morreu. Confere em volta. Tudo safe. Tudo safe. Eu quero tentar lutear aqui pra voltar pra assistir o programa. Se não der também não tem problema, tá? Ixi, só foi um só. Toma. Estraguei a cara dela aí. Caixão lacrado essa aqui. Acorda aí tiozinho. Toma. Só foi uma. Vamos segurar o perímetro aqui. Apesar que é melhor que eu mate os zumbis lá dentro que aumenta a chance de... Aumenta a chance... Tem uma chance de vir a chave, né? A delegacia sempre tá aberta. Vou me pôr numa posição melhor aqui que eu ia ficar virado de costa pra lá. Ó. Não veio a chave. Um. Dois. Três. Quatro. Não veio a chave. Verifica as redondezas. Ok. Vamos lá pra parte central aqui da delegacia. Provavelmente eu vou perder o programa do meio dia, tá? Não tem problema. Ó. Aqui é o escritório da delegacia. Então aqui é normal você encontrar munição, armas, cacetete. Tá dentro das gavetas. Mas não quer dizer que você vai encontrar, tá? Acho que tem alguma coisa em cima da mesa aqui. O que que é? Caixa de clips. Pra você queira uma caixa de munição. Ó. Cigarro. Ô tia. Tá dessa não, pô. Na nuca. Ó lá. Munição. E uma pistola. Vamos pegar? Peguei tudo. Confere em volta. Tá suave. Tá com a chave da delegacia? Não. Ok. Tudo trancadinho aqui. Tudo certo. É... Essa arma aqui que eu peguei. Olha lá. Ela usa munição de 9mm. E é exatamente essa aqui, ó. Então eu tenho 20 balas dela. Tá? Mas no começo do jogo é muito ruim a mira. É muito ruim. Tem um livrinho aqui. Mas eu tenho lá em casa. Mais caixa de munição aqui de 9mm. E mais uma 9mm. Criar uma mochila. Ah. Acho que eu não te vi. Acho que eu não tô te vendo, mano. Pera aí. Toma. 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 Isso da chave, hein. Tem calmantes aqui. Tem alguém batendo em algum vidro aqui. Aqui, ó. Ah, caiu na posição certa. Chave de casa. Boa. Aí, agora eu posso acessar o arsenal. Fuso que eu precisava. Mas antes de ir lá no arsenal. Deixa eu fechar aqui. Ó aí, entrou mais um. Você viu como ele vem na manhinha? Caiu. Caiu já era, mano. Caiu é GG. Antes de eu entrar no arsenal, eu quero ver se eu encontro uma mochila ali no... Deixa eu tomar uma água aqui. Minha garrafa deve estar vazia já. Boa. Quero ver se eu encontro uma mochila ali no vestiário. Vamos lá. Deu fome. Melhor cancelar o debuff da fome, tá? Então já come aí metade do cereal. É um quarto, na verdade, né? Pra comer 10. Já come aí um quarto. Bastante calorias. Nice. Aqui é o vestiário masculino. Vamos lá. Vamos verificar tudo aqui. É... Camisa. Lancheira. O que tem na lancheira? Uma banana. Dá pra comer já. Vamos comer essa banana aqui. Ah, tá zoada. Tá dando tédio ali. Tristeza. É difícil encontrar alguma coisa na lixeira que esteja comestível ainda. Vai pro chão. Aqui é que leva uma lixeira pra delegacia, né? Que policial é esse, né? Chapéu. Caramba, não tem mala aqui. Não tem mochila. Cinto. Não tem coldre também, né? Agora que eu percebi. Nada. E nada. Tá, vamos no... Opa, o colete. Putz, equipar o colete vai esquentar bastante, mas é uma defesa a mais, tá? Então vamos meter o coletão por cima de tudo aqui. Pesei. Na verdade, não, né? É, eu pesei porque eu peguei o colete. Mas depois que eu equipei, diminuiu o peso. Vamos lá. Vamos no vestiário feminino. Vou perder o programa, mas não tem problema. Vestiário feminino. Uma mochilinha pra mim. Nada. Hmm... CDzinho. Muito pesado, mano. Mas depois ele pode ajudar. No estresse, essas coisas. Nada. E nada. É. Não deu. Não rolou mochila nesse episódio. Eu... Posso ir atrás da mochila na escola. Não seria uma má ideia ir até a escola, viu? Mas... É... Sem carro é complicado. Sem carro é complicado. Vamos ver se eu acho aqui uma arma aqui pra eu começar a upar minha skill de arma. Agora eu tenho a chave, ó. Vamos lá. Vamos lootear a delegacia. Hehehehe. Folha de papel. Muito bom. Folha de papel. Perfeito. Tudo que eu preciso. Olha lá. Luneta. Caixa de munição de espingarda. Calibre 12, né? Cartucho de 380. O que mais? Mais munição de espingarda. Uma espingarda. Show. Correia de munição. Cartucho de 380. Mais munição de espingarda. Alça de arma. A bandoleira. O que tem mais aqui pra cá? Vamos confirmar tudo primeiro. Mais munição de 9mm. E mais munição de espingarda. Tem o suportinho da escopeta. Que a escopeta é uma espingarda, né? É... Vamos lá. Vamos guardar as caixas de munição. E a 9mm. Certo? Vamos começar... Dar uns pipoco. Comer isso aqui. Eu preciso aumentar a minha skill, tá? Se eu não aumentar a skill, né? Eu nunca vou ser bom no tiro. Vamos comer esse cereal aqui que já tá na mão. Certo? Guardar o machado também. Que é pesado. Beleza. Vamos equipar aqui a minha escopeta. Quer dizer, a espingarda, né? Prendendo as costas. Agora o Mike tá bruto, hein? Agora o Mike tá bruto. Não. Que A e o que, mano? Equipa aí. Aí, nice. E vamos pegar a munição agora de espingarda. Puxou. Vamos abrir a caixa. Ah, não. Essa é no... É, na verdade é assim, né? Abrir. Apertar o R aqui pra carregar. Olha lá. Carregou. Seis tiros. R de novo. Pra carregar a última, tá? Porque eu coloquei uma no ferrolho, né? Na famosa bala na agulha. Né? E aí sobra espaço pra você colocar mais uma bala, né? Mais um projétil, né? Bala é de chupar, né? Mais um projétil. Vamos lá, Mike. Vamos ver se você é brabão mesmo. Pisando no vidro pra chamar a atenção. Ó. Ali dá pra chamar essa galera aqui pro pau, hein? Se eu quebrar esse vidro aqui, ó. Limpar ele. Remover o vidro. Passar pra cá. Dá uma olhada como é que tá aqui, ó. Eles tão tudo do lado de lá, ó. E aí eu começo aqui com a brincadeira, ó. Tá? Como é que funciona o tiro? Tá? Se você andar, tá? Você perde mira, perde... Tá? Então evita andar. Tá? Você tem que ficar parado um tempo pra você pegar a mira. Tá? Ó. Tem que parar, ó. Ficou verde. Atira. Ficou verde. Atira. Carrega. Aperta o R pra carregar. Tá vindo alguém atrás? Tá vindo mais gente ali, ó. Tiro. Tiro. Próximo. Tiro. Carrega. Verifica atrás se tá vindo alguém. Vindo um monte. Eita. Tiro. Carrega. Nossa senhora. Olha isso. E eu deixei meu machado lá dentro. Eles vão vir todos pra cá, tá? Todos vão vir pra cá. Parou. Atira. Parou. Atira. Parou. Atira. Recarrega. Verifica se tem alguém vindo atrás. Não. Pode empurrar, tá? Não tem problema. Não vai dar. Mano. Levanta. E anda. Olha isso. Olha a fila indiana que eu causei. Se eu entrar de novo na delegacia pra pegar meu machado, já era. Eu tô em pânico extremo, ó. Eu tô em pânico extremo. Olha como é que tá as minhas costas aqui. Tá? Eu posso despistar, tá? Eu consigo despistar eles. Pior que eu não peguei mais munição. Devia ter pego mais, né? Só sobrou três. Eu vou chamar a atenção deles. Levar eles pra cá. Tá? É... Não tem jeito, tá? Se você atirar no jogo, é isso que você vai ter. Tá? Eu só vou chamar a atenção deles pra cá. Pra eu dar uma despistada neles. Que eu vou... Talvez eu vou tentar pular a cerca ali, ó. Pode ser que eu não consiga. Tá? Então, se eu não conseguir aí, eu vou ter que dar a volta por cima. Né? Pra evitar aí ser pego. Vou tentar. Vou tentar pular aqui, ó. Essa aqui, ó. Consegui. Beleza. Aqui eu já consigo despistar eles. Hora de agachar, tá? Despistei todos aqueles zumbis. Aquele monte de zumbi que tá despistado. Daqui eu tô voltando pra minha casa original agora. Ó. O pânico tá diminuindo, ó. Só que eu larguei meu machado lá dentro, né? Só que no bombeiro, eu ainda larguei lá a picareta e a pá de neve, né? Então... Tá suave. Tá tranquilo. Não é o fim do mundo, não, gente. Tá? Mas eu ganhei aqui alguns pontos de experiência no tiro, tá? Não foi à toa, não. Ó. Pontaria. Quase upei. Pontaria. Recarga. É... O recarga é fácil, tá? O recarga é só você ficar tirando a munição e carregando de novo. Você segura o R, ó. Aí você puxa o ferrolho. Segura o R. Ó. Descarrega. Segura o R. Carrega. Olha lá, ó. Aí você vai ganhando pontos, tá? É... Né? Um exploitzinho aí. Mas funciona. Olha lá. Eu não sei se eles mexeram nisso, mas... Olha lá. Tá vendo? Tá ganhando XP, ó. 40, ó. 42. Tá vendo? Só tô colocando e tirando munição, ó. Tá? Mas enche o saco, né? Fica fazendo isso. Apertar o R só pra carregar aqui. Bom, vocês viram que eu já fiz o estrago, né? Na... Na... Na delegacia. Eu preciso tirar aqueles zumbis lá de dentro, mano. Preciso tirar aqueles zumbis lá de dentro. Vou ter que ir pelo lado de fora agora e dar mais uns pipocos. Aqui é a minha casa? Não, é a outra, né? Esqueci de ativar o modo de procura. Voltar aqui em casa aqui. Armado. Ih, deixei a porta aberta, mano. Fecha. Vou ter que dar um confere aqui na casa. Vou ter que dar um confere. Lá em cima. Aparentemente tá safe. Ok. Quarto aqui. Ok. Ok. E... Ok. Isso aqui tava fechado, né? É... Tem um detalhe de uma coisinha que eu tô vacilando aqui. Que eu tô deixando passar. Né? Se depois eu quiser começar a... Guardar água, né? Acumular água. Eu preciso começar a pegar uns sacos de lixo pra fazer a caixa de guardar água. Tá? Então uns sacos de lixo eu tô deixando passar toda hora aí e não tô pegando. Mas é o que eu falo pra vocês. É muita coisa, mano. É muita coisa que você passa ao mesmo tempo e tipo... É difícil ficar lembrando tudo. Ação de cachorro. Aí, ó. Comidinha pronta aqui pra... Vamos preparar aqui um rango. Aperta o B. Filtrar tudo. A panela não tá ao meu alcance? Cadê a panela? Não tá dentro da geladeira? Aí, tá tudo ao meu alcance. Aperta o B. Ô, não posso fazer uma... Ai, tá congelado, pô. Não, não tá não. Ué, por que que eu não posso fazer a sopa? Tá de Brincation? Liguei aqui. Vai até o... Vamos cozinhar um bifão. Já bota lá. Tá? Se você não quiser perder tempo... Sabe, né? Configurações. Potência do forno no máximo. Coloca aqui o... O mouse em cima aqui. Ó lá, ó. Rapidão ali cozinha, ó. Dá aquela aceleradinha. Pimba. Fresco e cozido. Desliga o forno. E come o bife. Ixi, eu pus pra comer tudo. Brabo. Vamos guardar meu CD aqui. Tá vendo por que que é bom você ter mais de uma safe house? É por causa disso. Você tem que ter pra onde fugir, mano. Eu tô levando quatro panos esterilizados aqui à toa. Tenho três munição de espingarda e espingarda. Mas tem um monte lá dentro da delegacia. Eu tenho que trazer eles pra fora, tá? E eu vou fazer isso agora. Não vou perder tempo, não. Vou voltar lá agora. Eu tô... Já me recompus aqui. Não tô mais em pânico. Né? Eu entrei em pânico extremo aquela hora porque tinha muito zumbi. É... Beber. Beleza. Tô recuperado. Tô full. Bora. Fecha a porta de casa. É... Levanta. Pode ficar em pé já. E vamos. Achei alguma coisa. Vou coletar que eu não sei o que que é. Um gafanhoto. Pode jogar fora. Isso é comida, tá? Isso é comida. Munição... 38 carregado. É... Eu vou... O que que eu vou fazer? Eu deixei um monte de zumbi ali em cima, né? Peraí que eu apertei o botão errado. Deu e. Aí, nice. Tá? Eu vou evitar atirar, né? Nessa área aqui que eu tô. Eu levei muito zumbi lá pro lado de cima. Então isso quer dizer que eles foram até onde eu tava fazendo barulho. Então pode ser, tá? Pode ser. Tô chutando aqui. O que que eu achei? Isso aqui dá pra fazer um machadinho, tá? Vou pegar. Dois galhos de árvore. Se eu achar pedra, já posso começar a craftar o meu próprio machado. Ih, deu sono. Ok. A gente tá passando perto da nossa safe house aqui, ó. Que é o... O bombeiro. Tô alimentado. Tranquilo. Só abrir aqui a janelinha, ó. 4 da tarde. É que eu tô cansado. Então... Melhor não arriscar, né? Fecha a janela. Não tem nenhuma janela quebrada, então... Não vai rolar zumbi aqui dentro. Eu não deixei nada de comer aqui, né? Deixou o refrigerante só, eu acho. Então eu acho que dá pra ficar só com o refrigerante mesmo aqui, hein? Vamos lá. É, eu tenho dois refrigerantes mais o... O refrigerante grande, né? A geladeira realmente vazia. Zerou a geladeira. Ok. Ó o saco de lixo aí, ó. Tá, o saco de lixo aí pesa 100 gramas. Mas é bom começar a acumular já os sacos de lixo. Preciso de quatro, né? Pra fazer o... Eu tenho um monte de prego aqui dentro também. É... Como eu não tô cansado o suficiente ainda... O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uns exercícios. Né? Vou parar aqui na frente da TV. Vamos ligar ela. Exercícios pra dormir. Vou pegar aqui. Tirar aqui as roupas. Tira tudo. Acelera. Tá ligada a TV? Tá sintonizada? Tá sintonizada? Vai, Mike. Chegou a hora daquele... Geração Saúde. Burpees. É... Meia hora de burpee. Pronto. Tá de castigo. Ó, aconteceu de novo, ó. Vou apertar o ESC, ó. A arma saiu da mão. E agora eu vou colocar aqui pra fazer meia hora de burpees, ó. Era só ter apertado o ESC no episódio passado, tá? É que dá uma bugada quando você tá com a arma na mão e manda fazer algum exercício. Deixa cansar. Vamos acelerar. Cansei muito, ó. Tô no máximo, ó. Mal pode correr. Mas eu ainda tô fatigado só. Eu não tô com sono de fato. E não posso fazer mais nenhum exercício porque eu tô muito cansado. Ah, ainda posso fazer sim. Mais um pouquinho. Vou fazer aqui até cansar de fato, ó. É que passou a meia hora. Eu pensei que não tinha passado. Ó, minha coleta aumentando. Ó lá, ó. Ó, minhas skills. Pra quem começou sem nada, tá melhorando, né? Pronto. Agora eu tô extremamente cansado. E bocejando. É isso que eu queria. Desliga a TV. Pega todos os equipamentos de volta. Vestir. Acelera. Tô pesado. Só pôr arma na mão que eu acho que despesa. Olha lá, tá vendo? Só pôr arma na mão. Despesa é ótimo, né? Ótimo verbo. Beber uma água aqui. Encher minha garrafa. Tomar uma água. Podia me lavar, né? Me lavei. Já tô agora sonolento. Perfeito. 6,50. Vamos encher minha garrafinha. E lavar o restante das minhas roupas. Certo? Lavando as roupas fica tudo molhado, né? As roupas, olha lá. Tá tudo molhado, tá? E dormir com a roupa molhada você pode pegar um resfriado, tá? Só pra avisar aí pra quem não sabe. Né? Dormir com a roupa molhada você pode pegar um resfriado sim. Vamos chegar aqui no cantinho aqui que tá bem safe. Botar meu relógio pra despertar 5,40. Largar as roupas molhadas. A maioria já tá saindo molhado porque são roupas que são resistentes à água, tá? Por exemplo, aqui a camisa de bombeiro, ó. A calça de bombeiro, quer dizer, tá vendo? O molhado dela tá bem baixinho, ó. Ela é resistente à água. Tá? Jaqueta de couro, ó. Tá muito molhada, ó. Então vamos tirar todas as roupas aqui pra deitar. Nice. Desequipa a arma. Muito bom. E vamos dormir. Na hora de dormir, hein? Relógio já calibrado. O que que você vai do outro lado, Mike? Aê! Vai tirar esses tomas aí de cansado, de sono. Tudo de uma vez. Só que eu vou acordar provavelmente com fome. Acordou sozinho às 4h50. Desliga o alarme. Show de bola, mano. O Mike tá indo bem pra caramba, pô. Só vestir de novo as roupas. Tá tudo sequinho agora. Tô pesado, né? Tem que equipar a arma na mão, ó. Olha lá. O que que eu tô carregando aqui que eu fiquei pesado? Tô carregando alguma coisa aqui que eu não devia... Acho que é o galho, né? Um quilo. Dois quilos galho, ó. Chave de casa podia estar no chaveiro. Mano, larga esses galhos aí. Dois quilos à toa. Dois quilos é muita coisa, mano. Beleza. Vamos tomar aqui um refri. Esse aqui é menos doze. Vou tomar tudo, tá? Beber tudo. Se dane. Tá? A garrafa de refri, ela pesa 0.1. Tá? Vamos fazer uma comparação aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou encher a garrafa de água. E vou encher a garrafa de refrigerante. Reparem em um detalhe. Ó. Cadê a porcaria da garrafa de... Ah, tá. É que as duas ficaram juntas uma em cima da outra. Reparem em um detalhe. A garrafa de refrigerante, ela pesa 0.8. Tá? E... Ela tá cheia. A garrafa de cima, ela pesa 1. Tá? Ela tá pesando 1 kg. Essa aqui pesa 800. Tá? Qual das duas coube mais água? Se eu não me engano, a garrafa de refrigerante, ela cabe a mesma quantidade de água por um peso menor. Tá? Então, a gente tá carregando mais peso com essa garrafa aqui, ó. Então, vou tirar ela fora e vou ficar só com a garrafa de refrigerante. Porque ela me dá 200 gramas aí de lambuja. Tá? E se não me falha a memória, acho que tem uma melhor ainda. Que é essa garrafa aqui, ó. Que é a garrafa de... De whisky. Vazia. Quer ver? Vamos encher ela. Ó. Ela dá 0.7. E essa aqui tá dando 0.8, ó. Tá vendo? Então, vai pro chão também. E vamos ficar com a mais levinha. 0.7. Eu só não lembro a quantidade que vai dentro. Mas eu acho que é a mesma quantidade nelas, tá? Nas garrafas. Acho que é a mesma quantidade. Posso tá errado, tá? Posso tá falando uma besteira aqui. Mas acho que a garrafa de whisky é a mais eficiente em termos de peso e quantidade de água que você carrega. Sentindo um pouco de dor. Um analgésicozinho aqui. Tomar comprimido. Ok. Vamos lá, Mike. Vamos pegar de volta seus equipamentos. Devia ter saído lá por cima. Outro saco de lixo aqui. 100 graminhas. Vamos pegar. Como é que eu pretendo fazer isso? Pula aqui. Fecha a janela. Eu sei que essa parte aqui... Opa! De onde veio esses caras aqui, mano? Deixa eu agachar aqui de volta que o mic é barulhento. Apertei o V sem querer aqui. Vou ter que pisar, tá? Não posso atirar, não. Se eu atirar aqui, barata voa. Perdi o programa. Podia ter ficado pra assistir. Agora já foi. Ó, vamos fazer a limpa aqui. Deixa eu ativar o modo de investigação. E aí, maluco? Irmão? Irmão? Vai pro chão. Nice. O que você tem de bom aí pra mim? O Ok Tok? Puta, o Ok Tok é pesado, né? 1.5. Não dá, não. Deixa aí. Mano. Puta, eu vou demorar demais. Limpando isso aqui. Limpando não, né? Tirando eles lá. Eu não vou conseguir limpar, não, tá? É muito zumbi. Vocês viram a fila indiana, né? Então, o que eu vou fazer? Eu consegui atrair todos eles que estavam do lado de fora. Ó, aqui tá tranquilo agora. Eu consegui atrair todos eles que estavam do lado de fora atirando ali, ó. Ganhei mais um de descrição, ó. Mike tá brabo mesmo, hein? Ó lá. Dois de descrição já. Tá? Como eu falei, é uma habilidade passiva, tá? Então, andou agachado. Tá ganhando XP. Ó, foi aqui onde eu chamei todos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou me colocar... Eita, agora a furtividade. Ó lá, os zumbis estão tudo em polvorosa. Ó lá, eles ainda tão... Eles tão oriçados ainda. Morreu? Eles ainda tão oriçados. Ó como é que tá lá em cima, ó. Tá? O problema disso é que eles tão muito perto da... das minhas armas, né? Então, eu vou tentar chamar eles... É que se eu atirar aqui agora, eu vou tá sem a proteção da grade, tá? Se eu atirar aqui agora, eu vou tá sem a proteção da grade. Aí, eu vou ter um problemão. O que que eu achei? É ser um saco de lixo. Olha aí. Ó a música, já até mudou. Eles me viram, tá? Eles tão vindo pra cá, ó. Tá? Todos esses aqui tão vindo pra cá. Eles vão até o último lugar que eles me viram. Ó lá. Estão indo, ó. Tá vendo? Não tão se movimentando à toa. Ó lá, ó. Vindo pra cá, ó. Tá? A intenção é essa mesmo. Eu quero trazer eles pra cá. Deixa eu ver atrás como é que tá. Tá? Beleza? Ok. Vamos começar a chamar de novo a atenção pra cá. Aumentei a esquina de tiro. Ok. Tô em pânico, mas não pânico extremo. Deixa eu andar normal, tá? Porque andar agachado é complicado. Olha lá. Tô chamando eles pra cá mesmo, tá? É de propósito, tá? Mas tem que manter a calma, tá? Só porque tá vindo uma horda de zumbi assassino atrás de você, não quer dizer que você tenha que entrar em pânico. Olha lá, ó. Eu tenho bastante área aqui, ó. Livre, ó. Tá vendo? Eu tenho bastante espaço aqui, ó. Olha lá, ó. Tá? Vou chamar eles pra cá o máximo que eu puder. Deixa eu recarregar minhas últimas três munições. Olha lá, ó. Viro pra cá. Entrou no range. É bala. 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 Eu tô em pânico. Tá? Piora a minha mira. Tá? Pela quantidade de zumbi eu tô em pânico. E eu tô com dor também. Não tá nada bom pra mim. Acho que acabou minha munição. Ó. Estão vindo pra cá, ó. Deixa eu virar. Acho que acabou a munição agora. Acabou a munição. Totalmente. Tá? Então eu consegui chamar a atenção de todos eles pra essa parte de cima agora. Ou de boa parte deles, tá? Eles tão indo atrás. Olha lá o outro passando ali embaixo, ó. Eles tão indo naquela direção. Eles querem saber da onde vem esse barulho. Tem uma lojinha aqui. Será que tá vazia? Muito difícil ela tá vazia. Vocês viram a horda, né? Olha como é que tá atrás de mim, ó. Tá? Eu vou fazer o mesmo esquema, tá? Eu vou pular a cerca. E vou fingir que nunca vi esses zumbis na minha vida. Tá? Eu vou voltar pra minha casa. Agora eles tão mais longe da delegacia. Aquele monte de zumbi já não tá mais dentro da delegacia. Lembra que eu deixei uma hordinha aqui, né? Eles já se espalharam já. Olha lá, ó. Tão vindo atrás de mim ainda. Só falta eu não conseguir pular o muro porque eu tô meio zoado, né? Não tô 100% não. Pulei. Nice. Pulei e tá safe. Tá? Aqui eu tô em casa. Vou até ativar o modo de busca aqui de novo. E vou voltar pra casa agora pra descansar. Né? Recuperar da dor. Comer alguma coisa. Beber. Que eu tenho que voltar lá e pegar meu armamento, gente. Não é à toa. Opa! Encontrei alguma coisa aqui. Galhos. Pode descartar. Se você quiser pegar de uma vez, vai dar dois cliques em cima da interrogação. Vamos ver como é que tá os status do Mike atualmente. Atualmente ele tem 72 mortes. Sobreviveu por 7 dias, né? Mais uma horinha. Ele completa 7 dias. Acho que mais 10 minutos, na verdade, ele completa 7 dias. Matou aí 72 zumbis. Achei mais alguma coisa. Opa! O que que é? Um grilo. Só descartar. É... 7 dias vivo. Uma semana. Mike completou aí a primeira semana de vida. Arma predileta o machado, mas infelizmente eu larguei o machado lá pra trás. Né? Essa arma favorita quer dizer que é a arma que você mais matou zumbi. Tá? Voltei pra casa. Tô safe. Vou botar um negócio aqui pra assar. Colocar uma costelinha aqui pra assar. As duas não. Só uma, né? Abrir aqui o menu. Essa aqui tá mais zoadinha. Essa aqui tá mais zoadinha. Vou botar essa aqui pra cozinhar. Ligar. Acelera. Beleza. Cozinhou. Pega de volta. E desliga o forno. Tomar uma água. Perfeito. Finalizar esse episódio por aqui. Deixa eu comer aqui um rango aqui. Comer tudo. Mike tá safe. Tá com dor, né? E tá úmido. Mas a comida ele vai regularizar agora. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio, a retomada dos meus equipamentos. E em direção a uma mochila, né? Eu preciso encontrar uma mochila, mano. Preciso carregar peso aí. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.